A ornamentação durante o São João de Mortogaba sempre foi um dos grandes atrativos. Os detalhes e o capricho com que tudo é feito serve de cenário para fotos dos visitantes e torna a festa ainda mais bonita. Esse ano tudo parece ter um gostinho mais especial. É que esse é o primeiro pós-pandemia em que a festa volta a ser realizada na Praça Balbino Coelho. O espaço permite uma montagem maior do cenário. Barracas E também do palco. Em relação a equipamentos como luzes, som E geradores, houve apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia e para a contratação da banda Limão Coelho, por exemplo. Falando em Limão Coelho, uma das mais tradicionais bandas de forró do Brasil levou uma multidão a relembrar grandes sucessos. Seja bem-vindo! Fim de Limão Coelho para a gente bonita edson lima a demanda o meu nome daqui na verdade cada show é uma emoção ferida é 30 anos da lima com mel uma história de muitos imantizantes da asma como minha mas a gente tem aquela expectativa em cada cidade que chega novos amigos novos fãs a gente conhece toca em cada um deles recebe o camarim então a perna ainda treme o corpo na primeira receptividade que a gente tem dele assim é um negocio muito tranquilo onde a gente consegue passar tudo que a gente traz para essa galera vai pedir a gente pela primeira vez que acredite seja o que vai acontecer na noite de hoje a gente está muito feliz de estar aqui preparamos o nosso repertório é como essa já é uma história de trinta anos e muitas canções que embalaram e ainda embalam paixões então a gente trouxe esse repertório para falar de amor para vocês também tem o nosso momento uma dose com limão são canções para esquentar esse friozinho em que os nossos fãs sobem também para tomar uma dose com a limão e cantar canções que todo mundo conhece tenho certeza que vai ser já está sendo uma noite memorável a primeira noite de festejos juninos em morto gaba contou ainda com várias outras apresentações elber davi e no palco alternativo vando bahia e zéreo e e apresentações culturais as escolas do município já vem se preparando alguns meses e deram um show mais uma vez e não vê que estou muito atrasada mas atrasado para que estou muito atrasado estou indo lá para o sertão pois é noite de são joão é e 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 primeiro quero agradecer a todas as secretarias envolvidas ao pessoal da linha de frente a coordenação do santo João a todos aqueles que se envolveram e se deram para que a gente possa estar a partir de hoje ofertando a população três dias de alegria três dias de festa uma festa dessa ela tem que contar com o apoio de muita gente e aqui a gente quer agradecer também a gente quer agradecer também ao governo do estado através da SUFOTUR né porque sem esses apoios fica difícil o município com poucos recursos e do nosso fazer uma festa desse tamanho dessa dimensão com muita alegria e satisfação preparamos todo esse ambiente para vocês curtirem a festa essa festa que está sendo realizada com apoio da SUFOTUR a superintendência de fomento ao turismo ao turismo do estado da Bahia e com uma programação excelente de festas e apresentações juninas espero que vocês gostem e curtam bastante é um grande trabalho né árduo com toda a equipe da prefeitura principalmente o pessoal da secretaria de educação que fizeram essa ornamentação aqui para brilhantar essa festa né aqui na Balbino Coelho depois de 2019 estamos de volta aqui a casa do forró aqui em Mortogaba é um grande prazer receber todos os visitantes nessa noite maravilhosa no primeiro dia de São João aqui em Mortogaba a tradicional queima de fogos encerra esse primeiro dia amanhã o show continua com grandes atrações Tor de Valdantas, Seu Machixe e cantores regionais devem lotar mais uma vez a Praça Balbino Vamos ao passo a 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 examples a passo 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 counterto a passo 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 Legenda Adriana Zanotto